Salve moçada, hoje eu estou de luva, sabe por quê? Porque hoje nós vamos, ó, dar uma olhada aqui, limpar a chapa. Hoje a gente fez alguns vídeos aqui na chapa, vocês podem ver que aqui o nosso cenário está cheio de fumaça, está até saindo fumaça da chapa, eu já desliguei ela, mas ela estava até pouco tempo atrás ligada. A gente usou os dois queimadores, então ela trabalhou cerca de uma hora com o queimador e outra hora com o queimador. Foram duas horas de trabalho, mas ela não está tão suja, já teve dias que no final da noite, com serviço pesado, com hamburgueria atendendo, ela trabalhou muito mais. Existem várias formas de a gente limpar a chapa, muitas pessoas esfregam um monte, usam limão, usam diferentes tipos de detergente, ou seja, cada um tem o seu método e cada um tem uma resolutividade em cima do método que usa. Eu vou te ensinar hoje o meu método, é por isso que eu estou com luvas, porque a gente vai utilizar químicos que vão nos auxiliar a fazer esse preparo. O primeiro químico que eu utilizo é a limpagem grosseira da chapa, é o que vai remover aquela gordura pesada, é o detergente alcalino. Então a gente tem que utilizar ele não com uma chapa tão quente, porque se ela estiver muito quente, o que vai acontecer? Vai evaporar na hora, a gente vai entrar com o químico e ele já vai evaporar, pode até machucar os nossos olhos se o vapor desse químico vir direto para a gente. Então a gente terminou o serviço, a chapa está muito quente, a gente desliga e espera um tempinho. Se você não tiver tempo para esperar esse tempinho, desliga a chapa e coloca um pouquinho de água. Ela vai diminuir a temperatura da chapa, mas não vai deixar a chapa nem fria, nem quente demais. Vamos lá? Esse vapor que sobe é muito quente, então se você coloca já sai desse vapor, porque não vai dar boa, tá? Agora a gente vai mexendo, vai transformando essa sujeira em água. Você vê que olha aqui como estava menos usado aqui, já está praticamente limpo. E aqui onde está mais grosso, tem mais ação do detergente. Ele vai ter que ficar aqui em cima, então a gente só vai espalhar e deixar ele trabalhando. Químico na limpeza da chapa é igual ingrediente para o teu hambúrguer. Se tu usar os piores, você não vai ter um resultado satisfatório. Se você ficar economizando em tudo e não comprar o melhor ingrediente, você também não vai ter. Então, compre um bom produto e outra, não utilize ele pouquinho para economizar, utilize o suficiente para ele ser teu aliado. O que o produto faz? Ele tira essa crosta mais grossa de sujeira e nos impede de ficar esfregando por mais tempo. Então, se ele é teu aliado, usa ele com vontade, não usa ele economizando, né? Porque você não vai pegar um aliado e deixar ele sem trabalhar, né? Então, bota ele trabalhar a seu favor. Não economiza. Ele vai estar aqui por cerca de dois minutos. Eu botei mais onde estava mais sujo, olha como ele já vai soltando. Depois você vai vindo com a espátula e vai ajudando o químico a trabalhar. Olha como já está praticamente limpa a chapa, só de a gente deixar o químico aqui agindo. Aí você vai conferindo os lugares onde tiver mais sujeira, traz o químico para cá. As laterais também aqui, sai tudo. É só ir raspando. Aqui também o químico já soltou. Então, eu já vou descartando o químico na nossa coletora. Beleza, primeira parte concluída. A cada vez que eu uso o químico, eu uso o detergente e a esponja normal. Por quê? Porque eu elimino essa camada de químico e passo o outro produto. Então, agora eu vou para a esponja e detergente. Se você estiver esfregando a chapa e o vapor dela estiver ainda muito quente e começar a danificar a sua mão, você não conseguir aguentar, dá para utilizar a espátula também. Pronto, a gente já realizou a primeira limpeza, que é a mais grossa. Já realizou a segunda, que é a remoção do primeiro químico e a limpeza melhor da chapa. Agora nós vamos para o terceiro e fundamental processo, que é passar o limpa-alumínio. O que o limpa-alumínio faz? Ele traz a vida de novo à nossa chapa e ela fica parecendo novinha. Olha só que loucura! Você olha onde o detergente caiu, olha o que ele já faz. Ó, vamos jogando e olha a mágica acontecendo, a nossa chapa voltando a ser nova. Com a esponja limpa, eu começo a esfregar de novo, para tirar. Vamos fazer também as laterais. Estamos então quase chegando no final. Olha como ficou bonita a nossa chapa. Não parece nova? Ainda não, falta o último processo. Agora eu vou pegar o que? Óleo, óleo de cozinha normal. Vou passar na chapa para quê? Para evitar que ela enferruje. E a chapa agora já está limpa. É só guardar ela e amanhã vir de novo, chegar e usar. Não, deixe de ser fofo e relaxado, tá? Não tem nada de usar. Amanhã você vai chegar aqui, pode ter resíduo de químico, pode ter resíduo de produto na chapa. Então você vai lavar ela de novo. Não em todas as etapas como a gente fez agora. Mas um detergente, uma aguinha, vai tirar esse resto de químico que pode ter sobrado aqui, tá bom? Espero que tenham gostado. Aqui no canal do Chef TV Show, você aprende hambúrguer, aprende risoto, receitas para café da manhã, almoço e janta. E aprende também a limpar a panela, a limpar a chapa. Esse produto, PV, serve para mim limpar aquela grelha de parrilha? Serve. Serve para eu limpar a minha grelha uruguaia? Serve. Para a panela? Serve também. Detergente alfolimbo. Ele vai fazer com que aquela crosta, sujeira grossa saia do teu produto. E o limpar alumínio vai fazer com que essa panela, essa grelha fique como nova. Essa foi a minha dica de hoje. Espero que tenham gostado. Voltem mais vezes. Valeu! Tchau! 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 Tchau!